Fala galera, vou fazer um videozinho desse carro aqui, ó, novidade que eu tinha falado já em alguns vídeos atrás, eu tenho falado Essa daqui é uma central de baixo custo Twin Cam, tá? A gente começou a trazer essa central, ela é uma quadricor, com 2GB de RAM, 16GB de memória interna, um Android 10.0 Tela full touch de, aqui no caso, de 9 polegadas, tem a de 10 também Tá? Também totalmente plug and play, aqui é um Toyota Corolla, esse modelo aqui vai de 2009 até 2013 Central 100% plug and play, não cortou fio, não fez nenhuma adaptação no carro É uma central completa, aí você fala assim, pô, mas o que difere ela da Proton, por exemplo? Toda parte de hardware, tá? Então essa daqui, por exemplo, ela só tem a câmera de ré, não tem a câmera frontal, tá ok? Mas ela é um equipamento, pra quem quer um equipamento básico, onde você vai poder usar GPS, escutar música, assistir vídeo, tudo Ela vai funcionar perfeitamente E o custo dela, que é bem abaixo do valor de uma Proton Tá? Mas eu até fiz um comparativo entre ela e a Proton, pra você ter uma diferença de uma pra outra Não é que é um aparelho ruim, não presta, não é nada disso galera Ela é uma central um pouco mais limitada, mais lenta que uma octa-core, é óbvio, tá? Mas ela vai atender perfeitamente o público que não tem necessidade ou que não faz questão da tecnologia toda que a Proton pode oferecer Beleza? Então ela tem aqui o Google Chrome, que é um aplicativo pra você poder navegar na internet Bluetooth, onde você pode fazer e receber ligações Daqui tudo você consegue alterar Então eu consigo mudar aqui pra jogar pra tela inicial outros aplicativos Tá? Então sou eu que escolho o que eu vou querer que vai ficar aqui na tela inicial Tá ok? Rádio AMFM Reprodutor de música O atalho é pro Bluetooth E ela é um Android 10.0 Ela já vem atualizada pro 10.0 Então ela vai te dar todas as facilidades que o Android dá Você vai conectar a internet Vai navegar, vai baixar aplicativos Ah Alberto, quero assistir vídeo no YouTube Você vai conseguir assistir ele normalmente Você entra aqui, ele vai reproduzir o vídeo A única coisa que você vai fazer É configurar o seu Como se diz É Seu Play Store Você vai entrar com o seu Gmail e com a sua senha Aqui ele tá a senha O login E aí você vai atualizar todos os aplicativos que existem na central E vai baixar novos aplicativos caso você queira Tá? Então ela vai te atender perfeitamente Tá ok? Ela tem vários aplicativos que já vem nela também Google Chrome pra você navegar na internet Google Maps É Que é um GPS online Tem o GPS offline também O iGo tá aqui Spotify Ferramenta de pesquisa do Google YouTube aqui ó Tem o Waze Netflix Então ela já vem com vários aplicativos instalados Sistema de espelhamento também Ela faz espelhamento tanto de Android quanto de iPhone E a parte de equalização Tá? Que ela já vem com Com onze bandas Pré Já definidas De equalização E aí você consegue Controlar a saída sub Tudo direto na tela da central Ela não tem um sistema DSP igual da Ico Mas ela vai te dar uma excelente resposta de som Tá? Vai te atender perfeitamente Dentro do que você necessita Tá bom? Então a gente tem esse modelo A gente vai começar a cadastrar ele no site essa semana Esse fim de semana a gente já começa a cadastrar Semana que vem já deve estar disponível É uma central que ela vai girar em torno de Mil e novecentos Dois mil Até dois mil e duzentos reais no máximo Tá ok? Mas pra quem quer um custo-benefício aí Melhor Ela vai te atender perfeitamente Tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco Nosso ato é 011-94-700-9562 Aqui tá a câmera de ré Se quiser vir pessoalmente a nossa loja Rua Zanzibar 88 na Casa Verde Se quiser comprar pelo site www.insanosgaragen.com.br Beleza? Então tá aí Modelinho novo TwinCam Android 10.0 2GB de RAM 16GB de memória interna No centralzinho aí Custo-benefício bem legal pra galera aí Tá bom? Valeu pessoal Obrigado